Vamos chamar a vinheta do Momento Pig para a gente falar de uma outra coisinha e aí depois a gente volta nesses assuntos maravilhosos. Bom, o Momento Pig de hoje é uma matéria da Eliane Cantanhede, uma coluna em que ela está fazendo uma análise aí dos apoios que o Lula dá ao centro e à direita e está falando que... Eu gosto como ela começa, como todos os caminhos levam a rumba... O PT quer fazer crer que todas as articulações levam apoio ao ex-presidente Lula, é bacana. Bom, qual que é a colocação aqui do Estadão que é interessante? Ele está falando que o Lula está se aproximando, inclusive, do PSDB, é a colocação da Cantanhede. Mas o que é interessante que eu queria destacar, tem várias coisas que ela fala aqui. Ela diz que Lula está sedimentando a esquerda e ampliando seus horizontes à direita. Existe toda uma insinuação da parte da imprensa de que o PT e o Lula são prejudiciais à esquerda, que eles estão contra a esquerda, que eles são inimigos da esquerda. A gente falou disso aí na semana passada, até não lembro se não foi nessa semana. Várias matérias editoriais e jornais burgueses defendendo isso daí, de que o PT é inimigo da esquerda, da esquerda democrática, da esquerda racional, porque o PT é a esquerda irracional, antidemocrática e tudo mais. E agora eles já estão dizendo que o PT está com a direita, está com o centro, está com o PSDB. Mas aí, isso com relação ao fato de que o Alckmin vai ser o vice do Lula. Nossa. Pode falar. Desculpa. Olha aqui. Tocando os históricos como o Lula no primeiro turno, é esquecer a história e a origem do Tomalá Dakar, Centrão, Mensalão, Petrolão, Lava Jato e, no fim da linha, Bolsonaro. É o PT que elegeu o Bolsonaro. A incapacidade de PT e PSDB selarem, em 1994, uma aliança mais do que natural na época. Com fracasso, seguiu-se um quarto de século de guerra, muitas vezes suja entre líderes e entre eleitores. Olha que coisa. Agora, sabe o que é legal, Chico? A grande crítica, engraçado, é ao PSDB, não é ao Lula. Não é ao Lula. O Lula é todo mundo já sabe que não presta. É o lixo. Agora o PSDB se juntar ao lixo. Exatamente. Tudo limpinho e cheiroso. A crítica é ao Alckmin, é ao PSDB. O PSDB esqueceu a história, esquece o que o Lula fez e tudo mais. Imagina a militante número um, companheiros. Ela é a militante número um do PSDB. É a Cantanhede, é verdade. Ela está... Como eu falei semana passada, na comemoração de vitória do PSDB, ela falou assim, tem militantes aqui que é a massa cheirosa. É a massa cheirosa. Quer dizer, não é os petistas, tudo fedido. Então ela está inconformada de o pessoal aderir a uma candidatura Lula, que é essa fragmentação do PSDB que falamos há pouco. Porque vai haver essa debandada, certamente. Vai ficar uma aula de extremistas e uma aula dita moderada, que a gente sabe que de moderada não tem nada. Tem até traficante de cocaína pousando em heliporto, fazendo as maiores... Estripulias, né? A aula moderada... A aula moderada do senador Perrella, né? Não. Então a aula moderada é os que invadem Jacarezinho e matam a galera. Essa é a aula moderada do PSDB. É. Sabe o interessante, Roberto, mas Chico, é como ela conclui a coluna, né? Se dá para falar isso, né? Essas linhas mal traçadas. Moral da história. Olha, veja a defesa do Ciro Gomes. Eu acho impressionante quando a galera da direita defendeu o Ciro Gomes. Moral da história. Perspectiva de poder atrai, mas desconfiança afasta e não falta quem concorde com o Ciro. Ciro, né? Nem é Ciro Gomes. É o Ciro. Chega íntimo. Ao Ciro, ao lançar sua candidatura. Para ele, Lula... Ciro Gomes falando. Ela citando o Ciro Gomes, né? Para ele, Lula, o Brasil é um objeto. E se ele não estiver na eleição, nada presta para o Brasil. Essa é a opinião... Aí você foi ela citando o Ciro. Aí ela conclui. Lula e o PT não quiseram e não querem aliados e alternância. Só súditos e eterno protagonismo. Olha aí que coisa. É, isso aí. Vamos vendo aí a campanha contra o PT se intensificando na imprensa burguesa. É, isso aí é, isso aí é, isso aí é.